e saudações meus camaradas retro gamers e hoje vamos fazer a parte 2 né do vídeo lá do nintendinho do Nintendo do NES você ainda não viu a primeira parte vai lá tá aqui no card aqui para vocês assistirem vai lá assistam que é um vídeo de mais de uma hora e depois voltem aqui para assistir a parte 2 mas antes disso né se vocês quiserem ver essa parte vai aqui e clica em raipar o meu canal que é o novo recurso que o YouTube tem que você raiva os canais e com isso você se vai estar ajudando nos canais pequenos e também deixe seu curtir seu comentário e a sua compartilhada então vamos lá para o vídeo a Disney tinha desenvolvido já desde o final dos anos 80 uma parceria com a japonesa Capcom para desenvolver jogos licenciados com base na série das companhias filmes norte-americanas que exibia desenhos na televisão depois do mega sucesso de DuckTales de 89 e de alguns tiros no pé como Tailspin de 91 a Capcom partiu para a aventura de adaptar Darkwing Duck para o NES embalado do sucesso da série mesmo com resultados nem sempre sejam brilhantes em uma boa hora o fez Darkwing Duck foi construído sobre um código da franquia Mega Man neste caso sobre uma versão modificada do Mega Man 5 de 92 a receita é simples mas eficaz trata-se de um jogo de ação plataforma no qual o personagem recorre diversas missões a combater o crime saltando e disparando contra os inimigos apesar de ser um jogo da Disney direcionado para um público infantil as raízes de Darkwing Duck permite a Capcom recorrer a utilização de armas de mão e capitalizar a empresa que fazia o melhor de 8 bits uma das características mais interessantes de Mega Man na altura que foi lançado é que ele não era linear e é possível escolher no início de qual nível que queremos jogar com a perspectiva do boss para derrotar DuckTales seguiu a mesma fórmula e Darkwing Duck também mal o jogo começa e já podemos contar com Capitão Boing o piloto de Tio Patinhas para levar até de avião a um dos três níveis que você escolhe uma vez completados teremos então acesso a mais três níveis antes do final os gráficos são coloridos mais sombrios os mais próximos que o jogo da Disney esteve de uma estética mais obscura os níveis estão bem desenhados assentos uma lógica de progressão horizontal mas também vertical para acendermos a plataforma superiores temos acesso a um gancho que acaba se tornar determinante para a identidade do jogo claro que nem sempre é fácil pendurarmos e conseguimos avançar a dificuldade aumenta a frustração também porém esta mecânica foi bem sucedida e suficiente porque a Capcom tem incluído em DuckTales 2 em 93 lançado já na fase final da vida do Ness o fato é de podermos apanhar uns upgrades para nossa arma permite-nos experimentar diversas soluções para desafios se for por um lado nos ajudar e combater o melhor inimigo também nos ajuda a progredir como no caso de Power Apps que faz nossa arma lança setas onde podemos agarrar podemos ainda contar com a nossa capa para nos proteger dos inimigos variados mas é difícil não ver uma linha direta com Mega Man no design também por causa do terrível hábito de reparecerem depois de ter sido derrotados caso a tela retroceder um pouco além do ponto que suposto de iniciar sua rotina em todo caso animações também caprichadas e nunca se afastam do espírito da Disney nem da qualidade da capa o jogo não é particularmente difícil mas temos pico de dificuldade em algumas sessões os inimigos e armadilhas se encontram sempre nos locais mais incômodos e basta um hit para perdermos o quarto da nossa vida ainda por cima o tempo de invulnerabilidade quando somos atingidos uma mecânica comum em jogos de plataforma temos aqui uma duração muito curta se jogarmos com calma no entanto descobrimos que há muita energia espalhada pelo jogo e que com atenção conseguimos chegar ao boss final Dizem-se que um super-herói é tão interessante quanto seu leque de inimigos for e felizmente nesse campo de Darkwing Ducks se encontra bem servido com o personagem da série como Mega Volt, Negaduck ou o boss final Steelback No campo sonoro a capcom não decepciona e apresenta as músicas da série em charmosas versões de 8 bits Se há alguma desilusão reside em como não podemos disparar e andar ao mesmo tempo ou na constatação de que mesmo com toda a sua personalidade Darkwing Duck não representa uma grande evolução em relação ao seu ascendente mais direto, o DuckTales Mas ainda assim parece que é um jogo que não tem o devido reconhecimento na biblioteca do NES O site da IGN, por exemplo, posiciona DuckTales como o décimo melhor jogo do NES Mas na lista dos 100 melhores, Dark Duck nem se encontra mais nem entre os 100 Bem, nos últimos anos, o personagem tem andado esquecido, tendo acordado timidamente apenas em uma breve aventura nos dispositivos móveis E quem sabe se Darkwing Duck não voltará até um lugar ao sol ou na luz da lua Criado pela Sunsoft em 1990, Jonathan Decelius é um game de estilo run-and-gun com pitadas de plataforma Um game que é considerado por mim no mínimo controverso São 5 fases com aumento progressivo de dificuldade Onde o personagem pula e atira somente para os lados Desvia de obstáculos e enfrenta o verdadeiro exército de droids e aliens Cada fase possui subchefe e um chefe Destruindo o subchefe, o personagem adquire uma nova arma que pode ser usada contra o chefe do estágio O personagem conta com um arsenal modesto de armas, 6 no total Que vão desde a pistola, metralhadora e espingada até mísseis teleguiados Assim como no game, no mesmo estilo, a munição de arma principal, a pistola, é infinita E o protagonista conta com algumas cápsulas de munição e de energia raras deixadas pelos inimigos quando são destruídos O game não desaponta nem no quesito de gráficos nem na diversão Bem, até certo ponto eu explico já já para vocês que virão entender o sentido adjetivo controverso O que alavanca a jogabilidade empolgando o jogador São as músicas Julia TDC tem uma das trilhas sonoras mais importantes da história dos videogames do console de 8 bits Ela é envolvente e acompanha direitinho o clima do jogo O compositor Naoki Kodaka fez um bom uso dos recursos sonoros do Nintendinho Assim como o canal de DPCM para a criação de timbres mais graves das músicas No geral, a trilha sonora é sensacional O game conta com algumas animações no início que estimulam o jogador desavisado a querer saber mais sobre a história Pela qualidade gráfica delas e estilo mangá, pode-se pensar que vamos ter algo parecido com o que se via em Ninja Gaiden Mas elas acabam onde começam, sem qualquer explicação sobre a história de Jay e se perde no vácuo Nem mesmo no final do game é explicado qualquer coisa sobre o fim dos terroristas ou o que Jay fez depois dali O defeito da história contada em Journey to the Seelius é que ela desaparece após a introdução Ela aparece até interessante, resumindo o que tem no início do game, mas fica por ali mesmo À medida que progride, você começa a gerar algumas perguntas Do tipo, quem são os terroristas? Existe alguma mente malvada por trás da destruição da colônia? A referência dessa colônia se encontra mesmo no manual do game Qual o propósito dessa destruição de Seelius? Que diabo é Seelius? É uma colônia? É um planeta? Nada é respondido Outra coisa que torna o game ainda mais difícil é pular com o personagem Ele faz uma espécie de pulo para quedas Quando você aperta o botão de pulo e o boneco dá uma leve flutuada Isso dá uma quebrada legal no timing do personagem Desviar de balas e afins é algo difícil quanto jogando Sem contar que em determinados momentos o pulo trava, literalmente Quando você está enfrentando o chefe da terceira fase Jogue e vocês irão entender o que eu estou falando Os gráficos são ótimos Mesmo os inimigos sendo todos de um ao no máximo duas cores A movimentação tanto deles quanto do próprio Jay é bem convincente Dá gosto de ver jogos assim em 8 bits Os chefes vão desde tratores enormes Até paredes lotadas de canhões Que rivalizam com os chefes de qualquer jogo de nave Quem curte a R-Type vai se sentir em casa Apesar das coisas boas Jonathan Decelius peca em um ponto crucial A jogabilidade Antes que comecem voar tijolos Eu explico Jay tem uma ótima movimentação Ele salta, se agacha Mas por que raios os produtores não deixaram ele atirar para cima E com os inimigos grudados no teto Que são muitos Essa é uma falha tremenda em um jogo de running gun Outra cagada Os saltos de Jay são meio estranhos Não, ele não pesa 16 toneladas como o Mega Man Mas seus saltos são esquisitos Ou eu estou ficando velho Sei lá Mas o controle de salto não me agradou Tirando esses fatores O jogo é bem legal Difícil pra caramba Mas ainda assim É jogável Passar logo da primeira etapa Em uma tarefa para poucos Visto que os inimigos estão dispostos em lugares tão estratégicos Que fariam o Mega Man chorar Em Júlio de Decelius Não adianta sair atirando em tudo feito louco Pois fatalmente Irá topar com um robô mal encarado Que voa e atira em 9 direções E ainda defende seus tiros A energia de Jay pode ser a resposta com itens rosas Que alguns raros inimigos dropam ao morrer Mas quer saber? Esse tipo de item é tão raro Que é melhor programar bem a cada passo no jogo Se quiser chegar com a energia suficiente para os chefes Enfim Para quem gosta de desafios E aprecia o estilo de pula e atira Junto de Decelius é um jogo mais do que recomendado Shadow of the Ninja é um daqueles jogos Que é pouco conhecido E eu mesmo não conheci até jogá-lo no emulador em 2007 O jogo foi fortemente inspirado pela trilogia Ninja Gaiden Que foi lançado também no Nintendinho Mas que contém seus próprios elementos e personalidade Bons gráficos e uma dificuldade elevada A história do jogo é semelhante a muitos por aí O mundo vivia numa era de paz Até que em 2029 surge um alto proclamador Imperador Garuda Com subordinados extremamente fortes O Imperador Garuda tocou o caos e o terror em várias partes do mundo E escolheu a cidade de Nova York para construir sua fortaleza Um ditador controla a cidade de Nova York Muitas pessoas sumiam e o medo era sempre presente Então duas sombras aparecem para resolver o problema E colocar ordem nessa bagunça Diante de tantas maldades e banalização das vidas humanas Dois ninjas do clã Iga resolvem emergir das sombras Para deterem as atrocidades de Garuda e seus lacaios Que andam fazendo A tarefa não será nada fácil Mas os ninjas de Hayat e Kaeda Estão dispostos a se sacrificarem para vengarem as mortes de seus companheiros E trazerem a paz que há tempos foi perdida Os gráficos do jogo não deixam nem um pouco a desejar Basta olhar para as imagens e para os padrões do Nintendinho em 1990 Shadow of the Ninja é um game muito bonito e cheio de detalhes Isso já é possível de se ver na primeira fase Onde encontramos um barco em meio a uma tempestade Com uma chuva forte e raios que iluminam a tela toda Além de balançar do barco Que são detalhes impressionantes para a época que enriqueceu a obra E por falar em fases, o game consiste em 16 fases com 5 estágios cada Indo desde barcos, já citado antes Passando por fábricas, esgotos e prédios E a fortaleza do Imperador Garuda Todas elas são muito bem bonitas e bem feitas E possuem passagens e itens secretos Jogabilidade do jogo é bem simples O botão de ataque e outro pula Hayat e Kaeda podem atacar, agachar, pular, se pendurarem em certas partes do cenário Igual o Hayabusa Mas com diferencial O toque para cima direcional Os nossos ninjas podem subir no nível de cima da plataforma Você pode escalar barras horizontais Coletar armas que acumuladas dão upgrade no dano Entre outras armas temos uma corrente muito boa de longe Mas horrível de perto A espada que é acumulada aumenta a distância do corte Shurikens e seus upgrades E as famosas kunais Os inimigos e as fases são bem diversificadas Com cada um com macete diferente para ser morto O game contém inimigos variados Indo desde ninjas, uns caras de capacete de moto Que dão ombradas em gol jogador de futebol americano Outros com armadura e metralhadora E por aí vai, cada estágio possui um subchefe no final de cada fase E enfrentamos um boss Que pode variar de todo vestido de uma forma militar Até mesmo um enorme tanque de guerra Até agora eu não falei nenhum defeito do jogo, certo? Talvez porque não tenha encontrado nenhum Sério mesmo, até a música do jogo é boa Talvez o único defeito seja pelo fator que ele é um jogo muito curto Os dois ninjas que escolhemos no jogo possuem uma barra de HP no canto esquerdo da tela Que lembra Mega Man E decai conforme recebemos danos do inimigo Temos as armas inicial, a katana Que infringe um alto dano e curta distância Mas é péssima para os inimigos com arma de fogo A Kurasigama é a nossa segunda opção de arma Com ela podemos acertar o inimigo em uma distância um pouco maior Sendo excelente para os inimigos em média distância Mas terrivelmente ruim para os combates corpo a corpo Nos cenários podemos pegar itens especiais que regeneram nosso HP Itens de vida extras Itens que nos dão sub-armas como shurikis e bombas de mão Armas excelentes para usar nos chefs Mas que precisam ser bem usadas por causa que sua quantidade é limitada O jogo não traz vozes digitalizadas como acontece em Ninja Gaiden 3 Mas em compensação faz um excelente trabalho na parte sonora Com as músicas excelentes de se ouvir Combinando bastante com as fases Além de trazer efeitos sonoros variados Com o impacto da espada em robôs, em humanos, em madeira e afins Shadow of the Ninja é um game que possui uma dificuldade elevada Para quem nunca jogou o game Ou quem não está acostumado com um side-scrolling rápido e difícil Tudo no game é questão de decorar Ou seja, cada canto Cada inimigo do jogo faz com que o game seja finalizado bem rápido Mas se o jogo é tão bom assim Por que ele não é tão conhecido? Bem, em 1991 O Nintendinho já estava com seu fim de carreira Isso com certeza influenciou na fama desse game Mas não custa nada dar uma conferida Vai por mim Vocês não vão se arrepender Cada sistema tem sua parcela de jogos que são desconhecidos E passaram batido pela galera na época Na maioria das vezes Esses jogos são terríveis Há uma razão pela qual ninguém se lembra Da merda como The Crow City of the Angels Que jogo ruim, viu? Mas Dragon Fighter está em outro nível Completamente Eu fui conhecer esse game no Dynavision 3 de um amigo Que ele deixou comigo, o videogame e meu irmão E foi chocante Este é um jogo de ação Muito bom nos modos de Shadow of the Ninja E isso não deve ser nenhuma surpresa Pois também foi desenvolvido pela Natsumi Parte dessa obscuridade de Dragon Fighter Tem a ver com um jogo que chegou tarde demais ao Nintendinho Dragon Fighter tem algumas boas ideias Enterradas sobre suas falhas Mas os fãs de jogos de ação Fariam bem descobrir essa joia escondida do Nintendinho Bons gráficos e música E a dificuldade elevada O jogo só tem 3 continues E apenas uma vida Você é um guerreiro que contém Um poder de se transformar em um dragão Mas a transformação é por tempo limitado Cada inimigo que você mata com sua espada Aumenta um pouco a barra de energia O dragão que você tem E quando passa da metade Você pode usar um pouco Você também pode pegar um item raro Que enche bastante essa barra Por mais estranho que possa parecer Dragon Fighter é uma combinação de plataforma Com algumas fases de tiro com o dragão Como um herói sem nome Você tem uma espada solitária E poucos power ups para jogar A espada pode ser usada para disparar um projétil Mas oficivamente Principalmente isso Existem dois power ups separados Que modificam o ataque de carga Um concede a propriedade de buscar De calor detrimento de energia Outro um ataque de napalm baseado no solo Você não verá Com muita frequência Então se acostume com o tempo da espada O dragão no título Se refere a sua forma alternativa Matar os inimigos Preenche o medidor do dragão lentamente Na metade do caminho Você pode se transformar A qualquer momento Na forma de dragão O jogo vai rolando E se torna um jogo de tiro lento O ataque mais rápido Da respiração do fogo Torna-se mais fácil Limpar a tela rapidamente Mas não é sem limites Você não pode se virar E terá que manobrar Em espaços apertados Para evitar ser atingido Não é vantajoso Tentar permanecer Nesta forma por muito tempo Pois o medidor Está constantemente diminuindo Mas é útil em alguns momentos Gerenciar o seu uso Tornará triviais Algum das batalhas Contra os chefes mais difíceis Existem três dragões diferentes O verde que você inicia Que atira três bolas de fogo Para a frente O azul Solta tiro mais fraco Mas é teleguiado E o vermelho Que solta fogo no chão E eu acho esse o mais fraco Além disso Você pode carregar o tiro Deixando apertado o botão B E cada tiro De acordo com a cor do dragão Em todos os outros aspectos Dragon Fighter É semelhante A outros jogos de ação Da Natsumi Como Shatterhead E Shadow of the Ninja Ele ainda tem uma aparência semelhante Embora dentro de um cenário de fantasia Você não encontrará nuances de plataforma Desses títulos Mas um nível de ação ininterrupto O jogo faz um bom trabalho Em termos de conteúdo Com um novo conjunto de inimigos Introduzidos em cada nível Para o seu nível final Torna-se um jogo de tiro de ritmo rápido Eu realmente gostei E teria adorado ter visto Mais uma ou duas fases como essa Não porque o jogo seja curto Mas para oferecer um alívio De dificuldade implacável Como muitos de seus irmãos de ação Dragon Fighter É muito difícil no estilão do Nintendinho Os ataques dos inimigos São quase implacáveis De uma forma que é desanimadora Poucas restrições são mostradas Enquanto elas aparecem Em todos os cantos da tela E quase nunca param Imagine inimigos mais irritantes Do que Cabeça de Medusa É tão ruim a si mesmo Cada nível Apresenta algum novo inimigo Que assediará constantemente E quase sempre estará fora de alcance Apesar do ritmo ser mais rápido Do que do Castlevania Você deve jogar Dragon Fight De maneira semelhante Sempre tomando muito cuidado E considerando qualquer ponto para atacar Eu sei que vários inimigos Permitem que você preencha O medidor de dragão rapidamente Mas mesmo assim Isso não ajuda muito Parte dessa dificuldade é artificial Você tem uma vida E apenas três continues O que claramente não é suficiente O jogo é mesquinho Com itens de saúde E nem mesmo reabastece completamente Sua barra de vida entre as fases Apesar de ter apenas seis níveis Cada etapa é muito longa E os respaldos dos inimigos São tão implacáveis Que eu não tenho dúvidas De que a maioria Não completará o primeiro estágio Na primeira tentativa Não é um golpe Contra suas habilidades O jogo é realmente difícil Se o jogo estivesse devidamente balanceado Teria sido incrível Pois os valores da produção São incríveis Dito isso A alta dificuldade Não se torna esse jogo ruim Dragon Fighter Pode ser frustrante às vezes Mas eu aproveitei meu tempo com ele Tinha potencial para ser maior Mas é um pouco desajeitado E pode assustar alguns jogadores Mas isso depende de você Eu consegui zerar na época Com muito esforço Junto com meu irmão Mas foi uma tarefa herculana Apesar de ter um papel central na história A Taito é uma empresa Que por algum motivo Parece que ninguém mais fala Por isso Muitos títulos desenvolvidos e publicados Por eles passaram despercebidos Um dos quais O assunto dessa análise Lançado para o Nintendinho Em 1992 Little Sans Gira em turno de um menino E um dragão E um gole de pedra E um rato Cada um com sua própria habilidade Única E seus esforços Para salvar um reino mítico Da ameaça de um príncipe do mal Este jogo É realmente o maior do que Seu título Ou melhor performance Na obscuridade Com tantas joias perdidas No 8 bits Muitas vezes Acabo me deparando Com jogos como Little Sensor Que apesar de gráficos Infantilizados Esconde um desafio gradativo Um visual Que rivaliza com games Poderosos da época Como Mario E Sonic Little Sensor É um game de plataforma Caprichado Com excelentes gráficos Uma boa variedade De personagens Um desafio sinistro Camuflado pelos personagens Bonitinhos Sério As últimas fases do game São tão difíceis Que fatalmente As compararia com alguns estádios Do primeiro Mega Man Ou até mesmo do Ionoid Antigamente Um príncipe do mal Ressuscitou E como um de praxe 99% dos jogos Resolveu tomar o mundo Para si O rei Vendo todo o alvoroço Em torno disso Ordenou 4 guerreiros ancestrais Fosse até lá E desse um jeito no maluco Tais guerreiros Por sinal Não são cavaleiros Armados com espadas E sim 4 criaturas distintas E totalmente diferentes Entre si O que agrega ainda mais A este título Tão esquecido Do Nintendinho Após essa pequena introdução O jogador deve levar Cada um dos seus 4 personagens Até o reino Onde serão instruídos Sobre o que está acontecendo E finalmente O game tem seu início Apesar da originalidade Da intro As fases únicas Para cada personagem Servem para se acostumar Aos comandos De cada um deles Dessa forma Temos o guerreiro Que dá nome ao jogo E também Ele é ágil Apesar de não ter Uma boa resistência Sanson Pode escalar Paredes E teto Bem como Atirar projéteis Com a mão Para se defender Além de ter Um estiloso Pulo rodopio O dragão Do game É também O único ser Que pode voar Por alguns instantes Lidando Uma liberdade Sem igual No jogo Kikira Cospe fogo Pela boca E também Pode carregar o tiro Com uma rajada Mais forte O monstro De pedra É naturalmente Mais forte Da trupe Seus socos Podem ser disparados Tanto na horizontal Quanto na vertical E ainda tem vantagem De seu braço Dar uma boa esticada Gen Também É o único Que pode andar Sobre os espinhos E é o ser responsável Por entrar Por mais estreitos Buracos Em busca de itens Ou de saídas De certas fases Além de escalar Todo tipo De parede Ou teto O simpático Ratinho Disparar bombas O que às vezes Não é a melhor alternativa Contra os inimigos Com um variado time De personagens Desses O jogo já agrada Desde seu início E agrada mesmo Após uma fase Introdutória O jogador É livre Para escolher Com qual personagem Deseja jogar E trocá-lo A qualquer momento Cada um deles Possui uma barra De energia única Podendo ser completada Ao se encontrar Corações Aumentando quando Se pega Corações Dentro de bolhas Pelas fases Vidas também São abundantes No game Mais ou menos O que acontece Com o Mega Man Mate vários inimigos Que possivelmente Um deles vai dropar Uma vidinha esperta Outro item Outro item Que pode ser encontrado Também É um frasco Que repõe a energia Caso esteja Numa situação Crítica Esse item Pode ser guardado Mas no limite De um personagem Que garante Boas chances Contra os mestres Falando neles A dificuldade Progride De forma Absurda Nos chefes Alguns Lá perto do final Do game Dão um trabalho Enorme Tanto Para descobrir Seu ponto fraco Para desviar De seus ataques Tendo um time Com várias habilidades De ataques Diversos As vezes É preciso Ficar trocando De personagem Até achar Um que se encaixe Melhor na luta Nem é preciso Dizer Que alguns Títulos Mais esquecidos Do NES Estão faltando No departamento Visual Para dizer o mínimo Com este jogo No entanto Posso facilmente Dizer Que é um dos jogos Mais bonitos Do Nintendinho Em toda a era 8 bits Da Nintendo Para um jogo Que foi lançado Tarde em sua vida útil Para o console Muitos dos planos De fundo Sprites Dos personagens A estética Geral São apenas Um colírio Para os olhos Ajudando A invocar O sentimento Pretendido Com grande sucesso Se há um problema Que tenho Com os gráficos É que os sprites Dos quatro protagonistas Não contrastam Muito Com alguns Dos mais detalhados Gráficos Do jogo São lindos Com destaque especial Para a animação Dos personagens Sensol Principalmente Tem uma animação Fluida E bem feita Que rivaliza Com muita coisa Da época Feita Para o próprio Nintendinho Outros personagens Seguem no embalo Mas fica nítido O esmero E o tratamento Que deram Para os personagens Principal do jogo As fases Possuem um belo design Com muitas passagens Onde é preciso Trocar de personagens Outra Onde o Kikira Precisa passar Apenas voando Algumas Bifurcações No subsolo Para explorar E por aí vai Todas elas São temáticas E variam Conforme o avanço Do jogador Indo desde jardins Até castelos Repletos De inimigos Chatíssimos Posso ter Muitas boas coisas A dizer sobre o visual Mas não posso dizer O mesmo Sobre a trilha sonora É meio difícil Descrever sobre isso Não é horrível Mas também Não é Incrivelmente Espetacular É apenas Na maior parte Meio esquecível Portanto Talvez o único Ponto forte do jogo Seria que cada personagem Tem uma música tema E com isso Não são as fases Que tem suas próprias músicas As músicas de fundo Troca toda vez Que você Troca de personagem A jogabilidade Oferece uma visão Tanto única Do gênero Plataforma De ação Dando que você tem Quatro personagens A sua disposição Que você pode Alternar a qualquer momento Apesar disso Infelizmente Ele Ainda não pode evitar Que a jogabilidade Pareça derivada De outros Games de plataforma Da época Mas Notavelmente Os clássicos Jogos de Mega Man Não apenas Vários pedaços De design Dos níveis Parecem Arrancados Deles Mas Colocaram Dos inimigos Até mesmo Controles Que parecem Também Certo Tem nem tudo É ruim Mesmo que Às vezes Não seja Inspirado Os níveis Podem ser Bastante Agradáveis Até agradáveis Infelizmente Esses momentos Não são Muito Frequentes No fim Little Sensor É mais um Daqueles jogos Que são raros Hoje em dia Já li relatos Que pessoas Que encontraram O game Para comprar Por preços Exorbitantes O que rotula Como um dos Grandes clássicos Esquecidos Do Nintendinho E por isso É que eu sempre digo Ainda bem Que inventaram Os emuladores E os everdrives Little Sensor É um jogo De plataforma Mediano Que tem Alguma ideia Interessantes Mas Acaba fazendo Você se sentir Um tanto vazio Mas se você É fã De jogos De plataforma Em geral Acho que você Deve gostar E aí Estão gostando Do vídeo Deixe seus likes Para nos ajudar Deixe também Seu comentário E ative o sininho Para receber Todas as notificações Do canal Nos ajude Aí Compartilhando Os vídeos Do canal E Sigamos o vídeo Eu nunca joguei Esse game Na época Apenas lembro De ter visto O detonado Dele Na clássica revista Videogames Ali por volta De 92 Mas apenas Pelas fotos E texto Da matéria O jogo Não chegou a muito Me chamar a atenção Mas agora Que eu parei Para reconhecer Esse game Posso dizer Com convicção Que se você gosta De games Do Nintendo 8-bits Você precisa Conhecer Este game Imagine uma mistura De Miami Vice Um filme de ação Dos anos 80 E Aventureiros Do bairro Proibido E Ninja Gaider Gostou? Claro que sim Não tem como Não gostar De uma mistura Dessas Vamos começar Falando Com a mais absoluta Sinceridade Lançado em 1991 Vice Project Doom É inegável Imitação De Ninja Gaider A jogabilidade É parecida As sequências Cinemáticas São parecidas Os inimigos São parecidos Algumas fases São parecidas Enfim Nem vamos nos estender Muito nesse assunto É um clone de Ninja Gaider E não se fala mais nisso Mas Quem dera Se todas as imitações Fossem assim Tão boas Além de copiar Tudo que Ninja Gaider Tinha de bom Tinha de bom A ilustre e desconhecida Soft House Icon Ainda adicionou O jogo Uma série De outras coisas legais Uma temática futurista Três armas diferentes Para usar Um clima de filme De ação E aventura Oitentista Diversos estilos De fases diferentes Além do padrão Sidescroller E etc O que? É um Ninja Gaider melhorado? Podem acreditar Sob muitos aspectos Vice Project Doom É isso aí mesmo Um dos principais aspectos Que agradam Em Vice Project Doom Que nele se verifica Aquele pesado E unipresente Fator frustração Tão característico De Ninja Gaider Não me entenda mal Vice não chega a ser Barbada Mas sua dificuldade É razoável E estimulante O game não provoca No jogador Aqueles surtos De rave insana Que games Doentemente Meio difíceis Como Ninja Gaider Costumava E ainda costuma Acosar nos próprios jogadores Como se não bastasse Vice se surpreende Pelas eventuais mudanças De estilo Ao longo do jogo A primeira fase Mais parece derivado Do clássico Spy Hunter Um carro de polícia Andando a milhão Pelas rodovias Atirando em tudo Em todos Em busca do motorista Enlouquecido Quando o jogador Começa a se acostumar Com essa espécie De chute em up Rodoviário É subitamente Atirado Numa fase De plataforma Side-scrolling No melhor estilo Predomina Ao longo De todo o jogo Mais adiante Rola até uma fase De tiro em primeira pessoa No melhor estilo Operation Wolf Nenhuma dessas variações Só a forçada O mal executado Todos esses momentos São bem legais E contribuem A tornar o game Ainda mais viciante Armas do jogo Também são legais Seja como Uma espada Que é mais parece Um sabre de luz Ou uma pistola Com granadas Destruir os inimigos Com elas É sempre bem divertido E eficaz Mas apesar dos ótimos gráficos Da jogabilidade Precisa Existe um quesito No qual indiscutivelmente Vice perde feio Para o clássico Ninja Gaiden A música Enquanto que a trilha sonora Do clássico Da Tecno Era magnífica A qualidade contribuía muito Para a atmosfera do jogo Em Vice A música é medíocre Dispensável Contribuindo pouco Ok Em nada Para o andamento do jogo O que realmente Difícil de engolir Em Vice É a trama do game Que é uma coisa Mais louca E mais doentia E mais sem peça e cabeça Que eu já vi na minha vida É uma mistura De Miami Vice Com Blade Runner E Alienígenas É Já deu para ter uma ideia Né Um negócio aqui é o seguinte Em Vice Project O jogador Encarna um detetive Chamado Queen Hart Que trabalha Numa delegacia De narcóticos Estamos num futuro Distante E determinado No qual as ruas Foram tomadas Por uma poderosíssima Droga chamada Gel Amplamente vendida No submundo Rizzi O parceiro de trabalho De Hart Desapareceu Investigando as origens Dessa droga As investigações De Hart Irão levar A Chinatown Até as florestas Da América Latina Ele irá descobrir Que a terrível Droga Gel Na verdade É uma substância De alienígenas Que vivem Escondidos Entre nós Que usam Como alimento Ai minha Pobre cabeça Chegou a doer Agora essa história De qualquer forma Esqueça a trama Insana A trilha sonora Dispensável Em Vice Project Doom Um dos melhores Games de ação E aventura Já feitos Para um videogame Em 8 bits É tudo tão bem executado Que o jogo Mais parece um desses Games feitos Atualmente Em homenagem Aos jogos Old School Os famosos Indies Games Em Vice Project Doom É uma prova Que em 1991 Os games de 8 bits Já haviam alcançado Sua ápice técnica E o que mesmo A companhia obscura Como a tal da Icon Tinha em condições De tirar suco Do NES Hoje vamos falar Um pouco Da trilogia clássica Do Ninja Gaider Originalmente lançada Para o NES Nosso saudoso Nintendinho Ninja Gaider Lançado em 1988 Ryu Hayabusa É o herói Do Ninja Gaider Ele é o descendente Dos Hayabusa Uma tradicional Linhagem de ninjas A história começa Quando Ryu Recebe uma carta No qual Diz que seu pai Foi assassinado Em uma luta Os motivos da luta E a identidade Do assassino São desconhecidos Agora Ryu Parte para os Estados Unidos Atrás dos motivos E do assassino Do seu pai Essa história Ainda vai dar Muitas reviravoltas Até o final Acertando tochas Você ganha itens Como armas Energia vida extras E aumento do tempo Para terminar as fases Ninja Gaider É um clássico Além de dar Um alto desafio Gráficos caprichados Som e música maneira Tem muita ação Foi com ele Que iniciou a onda De culto cines Para contar a história Nos jogos Com em um filme Logo na primeira cena Do jogo Vemos o pai Do Ryu Sendo morto Pelo outro ninja Memorável É pouco para descrever Considerado Os três melhores jogos Do NES Segundo a revista Nintendo World Eu concordo Com essa afirmação Clássico absoluto Da era dos 8 bits Ninja Gaider Foi a primeira produção Que mostrou Que um jogo Podia ter uma trama Realmente interessante E complexa Além dos elementos Já conhecidos Como grafos Jogabilidade E etc É um jogo De plataforma E ação Que conseguiu estar Entre os melhores Lançados para o NES Muitos fatores Deram vida A este inesquecível Clássico Como power ups Variados Chefes enormes Diferentes inimigos Presente em todos os cantos Várias fases Três sonor explosivas Ação frenética Ao longo do jogo E uma jogabilidade Bastante interessante E complexa As vezes É preciso executar Diversos movimentos Para alcançar O lugar Que parece ser impossível Sem contar Na trama Excelente É claro Na qual Clima de novela De ação Fez com que as pessoas Ligassem para a power line Serviço de dicas Para o telefone Da Nintendo Para perguntar O que aconteceria Nas próximas telas Porque muitos Não conseguiam Passar de fase Para ver a próxima cena Uma pena Que poucos jogos Até hoje Conseguiram competir Com esse feito Resumindo Amor Perda Redenção E vingança Nenhum outro jogo De 8 bits Fecha-se Com uma trama Excelente Em tela de cinema Ninja H.D.2 The Dark Sword of Chaos Lançado em 90 Dificuldade Divertimento Perfeição E muitos outros adjetivos Podem ser sinônimos De um dos melhores jogos Do NES Ninja H.D.2 Com gráficos mais definidos Tria sonora explosiva A jogabilidade afinada A história do jogo Continua um ano após Ryu Hayabusa Ter derrotado Jaquio E uma nova aventura Se inicia Para o Ninja Da Espada do Dragão A abertura do Ninja H.D.2 É magistral Ruídos E imagens de trovões Serra com a tela Enquanto figura De um demônio Na capa virando De suas costas Vai aparecendo Lentamente Da direita Para a esquerda Só com movimentos Da câmera Focalizando em sua face Ele usa uma máscara Branca Suja Que parecem lágrimas De sangue Ele é Ashtar O príncipe das trevas É o verdadeiro mestre De Jaquio O demônio final Do Ninja Gaiden Ele planeja Dominar o mundo Querendo qualquer custo De todos os homens Ajoelhos perante a ele Tratando como seu novo mestre Irritado por Ryu Ter acabado com seus planos Ao longo prazo Ele ordena seus ninjas Que capturam Assim uma nova aventura Se inicia para Ryu E que terá que desvendar Mais um novo mistério E descobrir Como eram os verdadeiros planos Do clã Malepo da Ashtar Irene Agente da CIA E amor de Hayabusa Foi sequestrado Sua missão na pele do ninja Será ir atrás dela Com desenrolada a história Descobre-se que tudo É armação de Ashtar Senhor das trevas Ele controla Jaquio Responsável por toda Bagunça no primeiro game Tem um plano Malepo Para a humanidade Que ele quer abrir O portal da escuridão Que causará o grande mal A todos os habitantes da terra Durante a missão O ninja Hayabusa Encontra Robert E se transforma em um amigo E é fera como atirador de profissional Os grafos são superiores Ao primeiro jogo Geram ótimos efeitos especiais O show do cinema continua Na parte sonora Não houve grande mudança A música mantém o mesmo nível Talvez um pouco mais empolgante Não houve também alterações na jogabilidade Mas a inclusão de novos itens O que torna as coisas mais emocionantes O item mais legal são as sombras Essas sombras são copies do ninja Repetem tudo o que ele faz As vezes parece que atrapalham Mas sabendo usá-las São perfeitas A sequência de Ninja Gaida Cumpriu um desafio difícil Mas que outras séries como Contra Principalmente Mega Man Também cumpriram Criaram continuidade superior Em todos os aspectos Em relação ao jogo original Ninja Gaida 2 Foi um dos jogos mais aguardados De sua época Gerando furor nos games De todo mundo Dessa vez Os detalhes gráficos Estavam mais definidos E detalhados A trilha sonora ainda mais explosiva A jogabilidade bem afinada Com jogos power ups Manobras inteligentes E é claro Uma nova e emocionante trama Com capítulos intrigantes E misteriosos da saga Ryu ainda Conta com a ajudinha do senhor Robert Um policial E Irene Leo A parceira de Ryu Ninja Gaida 3 The Ancient Ship of Doom Lançada em 91 A trama foi talvez a única Que foi excitante em Ninja Gaida 3 Na sequência inicial Irene Leo A parceira de Ryu Em outros episódios Aparece sendo ameaçada Por alguém idêntico a ele Acuada e confusa Irene não entende Por que seu amigo Está ameaçando E cai no precipício Sabendo desse fato Imediatamente é acusado De assassino da garota Ryu sai agora Em busca de piso Para saber Que está por trás disso E promete partir Para a vingança Alguém Ou alguma coisa Usou o nome de Ryu Para incriminá-lo Eis o último jogo Da série de Ninja Gaida Lançado para o NES O jogo está cheio De novidades O principal dela Com certeza Vai agradar muito A diminuição da dificuldade O nítido Que ficou mais fácil Isso em relação Aos dois outros jogos Mas ainda assim Continua difícil Para caramba Outra novidade É que você matou O inimigo E ele não revive Mais Ficar matando Eles toda hora Infelizmente As sombras Do Ninja Gaider 2 Não existem mais A novidade São itens novos Como o escudo Protetor E outros Um item especial Faz a espada de Ryu Aumentar o alcance Do poder Hayabusa Desenvolveu Uma nova Bacana Habilidade Agora ele pode Grudar Embaixo De plataformas Horizontais Inclusive Se locomover Sob elas Quem jogou O episódio Do Ninja Gaider No NES Se lembra Que o game Devido Suas ótimas Curticines E sua alta Dificuldade Tudo que Marcou Os episódios Anteriores Está aqui A dificuldade Insana Curticines Dinâmicas Com cara De anime Inimigos Irritantes E o pináculo Sonoro Do 8 bits As crônicas Do Ninja Mais insano Do NES Durante sua busca Ele descobre Que está fazendo Experiências Usando Energias Paranormais De uma Fenda Dimensional Que se abriu No local Da última Batalha Do jogo Anterior Estão usando Energias Para criar Mutantes Superpoderosos Um desses Foi a versão Maligna De Ryu Que foi Que matou Irene Com a mesma Jogabilidade Dos jogos Anteriores Ninja Gaider 3 Apresenta Algumas Novidades Como se Pendurar Pelo Teto Adição De novas Magias Estes Foram Os 3 Principais Jogos Do começo Da saga Do Ninja Gaider Outros Consoles Ganharam Versões Mas Nenhuma Foi Tão Famoso Quanto Os 3 Originais De NES A dificuldade Dos melhores trilogias Para a Super Nintendo Que apresenta Todos os 3 Jogos Algumas Melhorias Foram Feitas Mas Ficou Bem Abaixo Da Qualidade Que Esperava A versão De Ninja HD3 Chegava A ser Inferior A do NES E Acabou Sendo Um Fracasso Total Bom A análise Foi Pequena Mesmo Mas Para Relembrar Uma das melhores Trilogias Do NES Vão E Do NES Valeu Falou Até A próxima Fui